Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletinha NSS. Hoje, dia 15 de janeiro de 2023, pessoal. Domingão, dia de comer macarrão, né? Dia de feijoada, dia de churrasca, é isso mesmo? Hoje é só dia de macarrão, hoje é sábado que é dia de feijoada, né? Hoje é dia de macarrão, hoje é dia de massa, mas hoje também é dia de surpresas boas pra vocês. E eu falei pra vocês que final de semana acontecia coisas, né? Que inclusive são assinados, pessoal, muitas coisas são assinadas pelo presidente da república, né? Por governos em domingo e hoje não é um dia diferente, não. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês agora surpresas, mais pagamentos confirmados. E vocês vão gostar desse vídeo porque eu tenho 5 notícias aqui pra trazer nesse boletim agora pra vocês. Agora são 7 horas da manhã e 31 minutos, horário de Brasília. Então, se eu fosse você aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, já ia se preparando porque vai ter muita novidade aqui agora pra você. Eu tenho um comunicado importante, eu tenho uma notícia boa pra trazer, pra anunciar pra você. Então, você é aposentado, você é pensionista, fica ligado aqui comigo nesse boletim até o final que eu garanto que você não irá se arrepender. Tem surpresas e tem pagamentos confirmados também, no total 5 notícias pra você. Mas antes, né, de eu trazer a primeira informação, eu gostaria aqui rapidamente de agradecer a cada inscrito do canal, pela audiência, pela companhia. E também convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão inscrito e inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que vem crescendo a cada dia. O Alô INSS, pra quem ainda não conhece, é um canal exclusivo, pessoal, focado nos direitos da família brasileira. Da previdência social, inclusive o aposentado pensionista, né? E além do aposentado pensionista, a gente também fala aqui com os demais beneficiários da previdência. A gente traz informação também aqui para servidor público. Você que não recebe benefício da previdência, mas é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, eu também sempre tô trazendo informação pra você. Por isso, aqui é o canal certo pra você se inscrever. Aqui embaixo do vídeo, olha todo mundo aqui embaixo do vídeo. Quem ainda não é inscrito, embaixo do vídeo tem um botão vermelho, inscrito e inscreva-se. Se ele tá aparecendo pra você é porque você não é inscrito no canal. Então clica nele, porque aí você será inscrito. Se inscrever é de graça, não paga nada, tá, pessoal? E quando você se inscreve, você começa a receber notificações toda vez que eu posto vídeo novo. Além de receber as notificações quando eu posto vídeo novo, quando você se inscreve, você faz parte de uma luta, você faz parte de um movimento pessoal aqui criado para os aposentados e pensionistas do Brasil. A gente luta por um Brasil melhor para todos, por igualdade, por inclusão, por acessibilidade, né? E tudo isso só é possível com seu apoio, com muita força popular, com o povo cobrando e pressionando. E a longevidade tá aí, então a gente precisa preparar o governo, preparar a sociedade para que todos possam acolher esses idosos, essas pessoas, né, que estão vivendo mais, que bom, que vida longa, né, a todos e saudável, vivendo com qualidade de vida. Então tem que estar preparada a sociedade, o mundo como um todo e o Brasil tá muito longe dessa realidade, e por isso a gente precisa já fazer esse movimento para melhorar a situação do nosso país, para você, para os seus netos, para os seus filhos, tudo bem? E sem mais demora, né, então agora eu já convidei você a se inscrever, não esqueça também de seguir as nossas páginas no Facebook, o Alô NSS tá em todas as redes sociais, e não esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar seu joinha, que ele ajuda muito aqui o nosso canal, esse vídeo chegar a mais pessoas. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos para a nossa charada do dia de hoje, que foi enviado pelo Milton Clemente. Milton, tudo bem com você, meu amor? O Milton, ele é inscrito aqui do nosso canal, ele tá sempre ligadão nas notícias, no Alô NSS, e ele deixou essa charada para ver se você vai acertar, será que você acerta? Olha só a charada que o Milton Clemente deixou pra gente. O que é o que é? O navio e o tatu. Existe uma semelhança entre eles, e nessa semelhança existe uma diferença. Qual a diferença entre o tatu e o navio, você sabe? Olha só, vou trazer de novo, presta atenção nessa charada que eu quero ver se você vai acertar. O que é o que é? Presta atenção, hein? O navio e o tatu. Existe uma semelhança entre eles, e nessa semelhança existe uma diferença. Eu quero saber qual a diferença entre o tatu e o navio. Será que você acerta essa? Eu quero ver você acertar, vai deixando a sua resposta aí nos comentários. Eu já vou trazer a resposta que o Milton Clemente deixou pra gente. E eu queria aproveitar pra agradecer a esse querido, né? Milton, um agradecimento especial, viu? O Milton, ele sabe a importância da charada, porque a charada é qualidade de vida, pessoal. Ou seja, foi provado já cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente. Por isso, vamos participar. E não só respondendo, mas também deixando a sua charada. Igual o Milton Clemente deixou a dele, você pode deixar a sua e ajudar milhares de aposentados. Então escreva aí nos comentários charada. Escreva a sua charada, deixe a resposta na mesma mensagem, porque senão não tem como ela ser selecionada, né? E quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal, combinado? Enquanto vocês vão pensando aí, eu aproveito também pra reforçar com você aposentado e pensionista, que precisa de empréstimo consignado, que a Loia NSS agora intermedia contrato de empréstimo consignado pra você. A gente criou a financeira Loia NSS, pessoal, justamente pra prevenir aí os nossos inscritos em cair em golpes financeiros, né? Muita gente tava caindo em golpe, muita gente reclamando nesse sentido. E aí a Loia NSS teve a ideia de criar essa financeira pra poder nós mesmos intermediar o seu contrato junto ao banco, te ajudar garantindo aí a sua segurança, a garantia dessa contratação online. Então se você tem interesse em contratar um empréstimo consignado, né? E chama a Loia NSS, pessoal, é de graça, a gente não cobra nada de você, não tem pegadinha. E a gente vai aí te orientar, vai acompanhar, vai cadastrar sua proposta junto ao banco, tá? Então pode chamar a nossa equipe que vai ser um prazer muito grande. Já ajudamos mais de 12 mil inscritos só entre o final desse ano de 2022 e agora esse inicinho de ano, né? Que começou agora de janeiro. Então pra você ver quanto a gente confia no nosso trabalho, quanto é prazeroso poder ajudar vocês. Então conta com a gente, é de graça, você não tem nada a perder, só a ganhar, tá? Então pode chamar a nossa equipe aí. Quem não achar o link no primeiro comentário, o número é o 976-9148-666. E hoje eu vou começar falando de gastos, né? Em uma estimativa de pesquisa, ao final do ano de 2021, uma maioria expressiva, o equivalente a 79% dos brasileiros não pretendia aumentar nenhum tipo de gasto no ano seguinte. Já no final de 2022, pensando em 2023, esse número caiu pra 29%, pessoal. Ou seja, aqueles que não pensavam em ampliar despesas, desabaram de 79% pra 29% da população em apenas 12 meses. A boa notícia, portanto, é que a disposição pro consumo no país mais que dobrou de um ano, né? Ou seja, há pontos positivos e, claro, há pontos negativos. E por isso, tem que ter cuidado com os valores e com o mercado. O problema é que toda essa vontade de gastar não se distribui de forma minimamente equânime entre os diversos tipos de coisas no mercado. Ela está concentradíssima em quase um só tipo de produto, que é a comida, né? E questionados pesquisadores sobre que tipo de gastos queriam e achavam possível aumentar em 2023, 43% das pessoas ouvidas cravaram no item alimentos. Em seguida, um patamar bastante inferior, vieram bens duráveis, como carros, geladeiras, 19% viagens e turismo, 13% lazer, que somou 12% das escolhas. E a pesquisa ajuda até mesmo a ver a confiabilidade no mercado. Por exemplo, como querer aumentar gasto em um bem durável se não for de qualidade. A partir da pesquisa, se pode concluir muitas coisas, como a maioria das pessoas querem aumentar gastos em coisas básicas, no caso, a alimentação. Isso pode ajudar no próprio mercado. E essa pesquisa é importante, né? Porque, assim, ela não mostra só a vontade, mas a necessidade, né? Nós estamos passando por um momento ainda difícil, momento em que não superamos ainda, pessoal, totalmente as crises, as consequências da pandemia, né? E muita gente se vê obrigada, infelizmente, a gastar até reserva de emergência, valores que tinham guardado e que agora não podem mais contar. Eu queria entender aí de você, aposentado e pensionista, como que está a sua expectativa para esse ano de 2023 em questão às suas finanças, né? Você já se planejou? Você já está com as finanças em dia, equilibrado ou ainda não? Vai comentando aí, deixa aí nos comentários para a gente conseguir entender o seu momento também. Quem sabe te ajudar com alguma dica, né? Então aqui a gente vai compartilhando. E a gente vê a necessidade de um aumento de salário, uma necessidade aí, quem sabe, de um aquecimento na economia também, né? Então a gente vai acompanhar, porque isso pode ser bom para todos também. Eu espero que seja um ano muito bom, de verdade, muito melhor do que foi o ano de 2022. E agora eu vou trazer aqui para vocês uma dica importante e eu peço para todos vocês aí um pouquinho de atenção, porque milhões de brasileiros têm direito a receber algum benefício do governo federal. E pensando nisso, né, o fato é que nem todo mundo sabe se pode se inscrever ou não nos programas disponíveis no Brasil. E por isso que eu vou dar uma dica muito importante e inclusive trazer aqui uma lista de 12 benefícios confirmados já inclusive para esse ano de 2023, que talvez você e sua família se encaixem e vocês não sabem, tá? Então olha só, só para vocês entenderem, existe um programa no governo federal, que é um sistema, né, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único, ele é apelidado de CAD Único, ele é um sistema pessoal onde famílias que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal familiar e até meio salário mínimo de renda mensal per capita costumam se cadastrar para conseguir benefícios do governo. E dentro desse sistema que é gratuito, você se cadastra através do CRAS da sua cidade, é possível você ver lá cerca de 30 ou mais benefícios. Eu estou trazendo só 12, mas além desses 12 tem mais, não é só 12 não, tá? Tem mais. E aí o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês saibam, né? Que olha só, dentro desses 12 benefícios, a gente tem aí o benefício do Bolsa Família. O que é o benefício do Bolsa Família? Em janeiro, o Auxílio Brasil, ele voltará, né, provavelmente a ser chamado de Bolsa Família. O valor previsto pela equipe do presidente, que foi assinado já, é 600 reais por família, mais 150 reais por cada criança menor de 6 anos, só que esse valor de 150, ele provavelmente não vai ser pago ainda, né? O governo quer fazer um pente fino, quer fazer uma análise. E o que acontece? Muita gente, inclusive aqui que está nos assistindo, aposentado, pensionista, principalmente BPC Loas, pode ter direito e não sabe. porque para você atender o critério do Auxílio Brasil, você precisa entender como que é composto esse benefício, esse programa. Quem é que entra? Quais são as exigências? Para você entrar e ter acesso a essa grana, não importa se você é aposentado ou pensionista, o que importa é a sua renda familiar, é a sua composição familiar. Claro que se você, por exemplo, você é solteiro, você mora sozinho, você é aposentado ou pensionista, você provavelmente não vai receber. Por quê? A sua renda não é só por você ser aposentado ou pensionista, é porque a sua renda divide só por você, você vive sozinho com essa renda. E essa renda ultrapassa R$210,00 por cabeça, que é o exigido hoje pelo programa. Porque imagina, você ganha um salário mínimo. Agora em janeiro, o salário mínimo vai ser R$1.302,00. Então, quantas pessoas se sustentam dentro da sua casa com esse salário? Só você, porque você mora sozinho. Então, a sua renda mensal per capita é R$1.302,00. Agora pensa comigo, você mora você e sua esposa, ou seu companheiro, um exemplo, tá? São duas pessoas, e só um tem renda, que é você que é o aposentado ou pensionista. Pega esses R$1.302,00, quantas pessoas vivem com ele? Duas. Então, daria uma renda mensal per capita de R$651,00. Essa família tem direito ao auxílio Brasil? O que vocês acham? Vamos lá, que eu tô ajudando vocês a fazer esse exercício, pra vocês entenderem como que é o cálculo, pra você ver se você tem direito ao benefício ou não. Vou comentando aí. Essa família tem direito nesse cálculo? Sim ou não? A resposta é não, pessoal. Porque eu não falei que é a renda mensal per capita. Essa renda mensal per capita é o quê? É o salário seu, do seu esposo, do seu filho, de todo mundo que trabalha, que mora dentro da mesma casa que você? Você soma o salário de todo mundo? E aí vai dar o valor. Esse valor você divide pelo número de pessoas que moram dentro da mesma casa, incluindo adulto, idoso, criança, enfim. Se der até R$210,00 de renda mensal per capita, você tem direito, a sua família tem direito ao auxílio Brasil. Mesmo você sendo aposentado, mesmo tendo um BPC dentro da família, mesmo tendo um pensionista, um auxílio doença, não importa. A renda atendeu. Pro governo, você está em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, você teria direito, tá? Agora, se essa renda você somou, deu até R$210,00, você tem direito. Agora, se não deu, ultrapassou, você não tem. É assim que funciona. Por isso tem aposentado, por isso tem pensionista, por isso tem BPC recebendo auxílio Brasil, tá? Dentro da família. O segundo benefício aqui da lista é o Farmácia Popular. Eu quero saber se alguém aí conhece e utiliza esse programa do Farmácia Popular. O Farmácia Popular, pessoal, ele funciona por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada, e ele disponibiliza uma série de medicamentos gratuitos para o tratamento de muitas doenças. Então, é importante você tomar remédio contínuo para hipertensão, para diabetes, para asma, enfim, tudo isso você pode conseguir de graça. Pois é, então, muita gente não sabe. É um programa do Brasil inteiro e que agora ele teve uma renda, né, que o Lula incluiu no orçamento duplicada para esse programa. Vamos ver se vai funcionar. Porque nesses últimos quatro anos, o Farmácia Popular, ele quase acabou. Porque foi só reduzindo a verba ano após ano para ele. Estava faltando fralda geriátrica, estava faltando remédio de diabetes. Muita gente falou que nem estava conseguindo mais o remédio por ele. Agora, a gente espera que com esse aumento de novo de verba, vocês possam conseguir o remédio de vocês aí gratuitamente. Ou com desconto que pode chegar até 90%, a depender do medicamento, tá? O terceiro benefício é o auxílio gás. É outro benefício que muita gente tem dúvida. O auxílio gás, ele é um pouco mais amplo do que o Bolsa Família. Por quê? Pela lei, tem direito ao Vale Gás as famílias que têm renda mensal familiar até 3 salários mínimos e renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Então, mesmo quem não é do Auxílio Brasil, poderia ter direito. Só que o problema, o governo Bolsonaro colocou um trecho na lei, e a gente vai ver se o Lula vai tirar ou não, porque a equipe do PT questionou muito na época quando o Bolsonaro editou, né, a promulgação dessa lei, o que que acontece? Ele colocou o seguinte, tem direito essas pessoas, mas ele só vai pagar se tiver dinheiro pra pagar. Se não tiver dinheiro, ele não paga. Então, por o orçamento ser limitado, ele pagaria, não é todo mundo que tem direito. Ele iria começar com casas que têm mãe solteira, que têm criança até os 6 anos de idade, que são prioridade, famílias que têm a menor renda mensal per capita dentro do Cade Único, renda mensal zero, né, ou então a menor renda, famílias que têm o maior número de pessoas morando na mesma casa, que são as mais necessitadas, porque é muita gente pra sustentar. Então, ele iria priorizar essas famílias, tanto que hoje são 5,8 milhões de famílias que recebem o Vale Gás. E o Vale Gás é um benefício que não é mensal, ele é um benefício bimestral, ele paga mês sim, mês não, mês sim, mês não. Ou seja, a cada dois meses. Tanto que pagou em dezembro, agora o próximo pagamento vai ser agora em fevereiro. O valor do Vale Gás pela lei é de 50% do preço médio do gás de cozinha. Só que o Bolsonaro, no final do ano, próxima eleição, alterou, né, uma medida provisória pedindo pra aumentar, devido à calamidade pública, o valor pra 100% do preço médio de gás de cozinha até dezembro. E o Lula assinou a medida provisória agora nessa semana, também autorizando prorrogar esse aumento. Então, ao que tudo indica, fevereiro ainda será 100% do preço médio do gás, que tá em torno de 110, 112 reais, tá? O quarto benefício é o benefício de prestação continuada, é o BPC Loas. Esse benefício, ele é destinado a pessoas com deficiência, independente da idade, pode ser um bebê, como um idoso, tá? Ou então, quem não tem deficiência, ele exige a idade que seja a partir de 65 anos. Então, ou você tem que ter 65 anos de idade, quando você não tem deficiência, ou se você tem deficiência, não importa a sua idade, tá? E aí, pra receber, é preciso que a renda per capita do grupo familiar, né, da sua família, seja até um quarto do salário mínimo. Então, ele alcança um público maior do que o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, mas ele tem a limitação de renda. Ou seja, um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário mínimo, a gente olhando hoje, né, o salário mínimo aí, que tá em torno de 1.302 reais, se você divide por quatro, dá 325 reais e 50 centavos por cabeça. Se deu essa renda, vamos supor aí que sua família é 1.302, né, tem quatro pessoas que vivem dentro dessa casa com esse valor, você já tem direito ao BPC, se você tem 65 anos ou mais, ou você é uma pessoa com deficiência e não possui renda. Aí, nesse caso, como ele paga o benefício pro beneficiário, né, o beneficiário que recebe, que é o idoso ou a pessoa com deficiência, não pode ter renda. Não pode ser aposentado, não pode ser pensionista, não pode ter trabalho, né, fixo, não pode ter renda. Porque você tá falando o quê? Você quer o benefício porque você não pode trabalhar e você não tem que te sustente, é isso que você tá ligando pro governo, tá? Não precisa ter contribuição também com o INSS pra receber. Então, é um benefício que veio crescendo muito, ainda mais com essa dificuldade em conseguir se aposentar, com essas reformas que vêm só dificultando a forma de aposentadoria. Então, muita gente tá optando pelo BPC Loas. E tem mais. Pessoas que ganham uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, mesmo ultrapassando essa renda de um quarto do salário mínimo, se for até meio salário mínimo, o governo ainda pode te incluir também. Você passa por uma perícia, uma entrevista com o assistente social pra ele entender o que faz você, tendo uma renda maior do que o critério do programa, precisar do BPC. Ele vai analisar suas condições. E dependendo se ele identificar que você realmente está em vulnerabilidade, precisa do BPC, você pode conseguir o BPC, tá? Quinto benefício, tarifa social de energia elétrica. Esse aqui é outro benefício que muitos de vocês podem ter direito e não sabem. Tem que ter uma renda familiar mensal até três salários mínimos e uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Se sua família se enquadrou nesse critério, você tem direito e ponto e acabou. E aí o que acontece? Esse desconto pode ser até 65% de desconto na conta de luz. E é pro Brasil inteiro. Você tem que estar no cadastro único. E quem está no cadastro único entra automaticamente. Se você não entrou automaticamente, você tem que ligar na empresa de energia elétrica e exigir o benefício, porque é um direito e acabou, tá? O sexto benefício é a Minha Casa Minha Vida. Ele é chamado agora de Minha Casa Verde Amarela. Ele voltará pra ser chamado Minha Casa Minha Vida, pelo que o governo Lula disse. E o programa, ele concede condições especiais de financiamento pra você ter a tão sonhada casa própria pras famílias com renda bruta mensal de até 7 mil reais por mês. Além desses benefícios, pessoal, tem outros seis aqui que eu vou trazer rapidinho. Aposentadoria pra pessoa de baixa renda. Esse benefício aqui, geralmente quando você é autônomo, né, ou paga por fora o INSS pra se aposentar, porque você não trabalha CLT, você paga 11% do valor do salário mínimo, né, pra conseguir se aposentar com o salário mínimo. Só que quem é de baixa renda, quem é desse sistema de cadastro único que eu falei, paga só 5% do salário mínimo. Mais, menos da metade, né? E você consegue se aposentar com o salário mínimo, né, e você atende o critério de tempo de contribuição e idade, aí você se aposenta, vê qual é a mais volta de hoje e se aposenta. Tem a carteira da pessoa idosa, que eu já trouxe várias vezes. Quem tem a partir de 60 anos, né, recebe uma renda individual de até dois salários mínimos, pode ter a carteira do idoso, que isso vai te dar passagem gratuita, né, ou seja, o direito de viajar de graça a todo o país de ônibus interestadual, além de descontos. O ID Jovem, você tem na sua casa pessoas de 15 a 29 anos de idade? Essa pessoa com a carteirinha do ID Jovem, ela também consegue viajar de ônibus interestadual de graça pra onde ela quiser. Tem o programa de erradicação do trabalho infantil, é pago às famílias de baixa renda com menores de 16 anos em situação de trabalho infantil pra que elas parem de trabalhar. Tem o garantia safra pros agricultores familiares de municípios sujeito a grandes perdas de safra por causa de eventos naturais. E ainda o seguro-desemprego pescador artesanal, que ele concede temporariamente um salário mínimo a pescadores artesanais no período da piracema, quando a pesca é proibida. Então esses são só alguns, eu falei que são mais de 30, aqui eu só trouxe 12, e em outro vídeo, pra esse não ficar muito longo, e eu ainda tenho mais informação pra trazer ainda, eu trago o restante pra vocês. Por isso fica ligado, quem não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha, porque olha quanta informação eu trago diariamente aqui, né? E a opinião das pessoas é muito importante. Comenta aí pra mim, você conhecia todos os benefícios? Tem algum desses direitos aqui que você poderia ter acesso, que você descobriu agora que você tem acesso? Responde aí pra mim nos comentários, enquanto vocês vão respondendo, eu trago a nossa charge do dia. Olha só a charge, né? Finalmente, vou matar a fome. Olha só, comendo hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, aí o outro que tá com comida saudável, né? Ele fala, se continuar assim, não é só a sua fome que você vai matar, né? O que essa charge do Fabiano nos traz de reflexão hoje? Hoje em dia, nós comemos muitas coisas que podem fazer mal à saúde. O menino da charge, ele tá falando de matar a fome. O outro, ironicamente, diz que não é só a fome que ele vai matar se ele continuar comendo coisas erradas, gordurosas, que podem fazer mal assim, diariamente. Então, eu quero saber de vocês, como que é o cuidado da alimentação? Vocês estão conseguindo se alimentar de forma saudável? Ainda mais agora, que é tempo de fast food, né? Como a gente fala, comida rápida, entrega, né? Via aplicativo. Muita gente não tem tempo de cozinhar. Acaba comprando muita comida de besteira, de sanduíche, de fritura, e não come o saudável, né? Então, eu queria entender aí a alimentação. É uma reflexão de atenção à sua alimentação, principalmente agora na terceira idade. E olha só, temos pagamentos confirmados, hein? A folha de pagamento já está sendo finalizado o processamento desse mês de janeiro. E agora, entre os dias 17 e 18, terça ou quarta-feira, vocês já vão conseguir enxergar esse extrato de pagamento liberado com a folha de pagamento para vocês, né? E dentro desse extrato, você vai enxergar também as datas que estarão liberadas no valor. Então, quem recebe benefício até um salário mínimo, começará a receber esse salário do mês de janeiro, entre o dia 25 de janeiro e 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS. Quem recebe acima de um salário mínimo, começa a receber entre o dia 1º de fevereiro a 7 de fevereiro, também de acordo com o final do NIS. E assim que virar a folha e mostrar o extrato, eu vou trazer para vocês conferirem, tá? Já vem com aumento salarial. E olha, além disso, vamos falar do 14º salário e do imposto de renda? Começando pelo imposto de renda 2023. Por falta de reajuste na tabela utilizada para calcular os descontos em salários e aposentadorias, os brasileiros começam outro ano pagando mais imposto, pelo 27º ano consecutivo. O último reajuste integral da tabela que determina a faixa de isenção e alíquotas foi feito no ano de 1996, pessoal. Por esse motivo, aposentados, trabalhadores, pagam um percentual desproporcional à reposição salarial anual, prejudicando o aumento real da renda e isso avaliou os especialistas. Em 2015, né, teve outro aumento, então desde 2015 não se atualizou a tabela do imposto de renda. Um outro ponto importante também é que nesse ano a projeção de arrecadação da União de Imposto é 320 bilhões com o IR, dos quais 190 bilhões seriam indevidos, né, se eles atualizassem. E circula já no Congresso o projeto de lei que pede para reajustar a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação anualmente, para não poder mais o governo congelar a tabela, né, e o pobre continuar pagando mais impostos. Não é justo, né, no Brasil é tudo invertido. Quem ganha menos paga mais imposto, quem ganha mais paga menos imposto, né. Enquanto eu tenho essa luta também do imposto e a reforma tributária vai ser um assunto que a gente vai debater bastante no canal, porque é uma das propostas do governo e isso vai impactar o seu bolso, porque vai taxar outras coisas, né, e a gente tem que ficar atento, o 14º salário continua em andamento. A gente está em andamento com esse projeto de lei, né, ele deve ser analisado por comissões, agora o Congresso vai voltar, vamos acompanhar, porque o 14º salário, ele pode salvar muita gente do superendividamento esse ano de 2023. Então a gente viu quantos temas importantes a gente tem para lutar, para acompanhar, para conquistar esse ano, né. É o 14º, é o reajuste do imposto de renda, é o aumento e uma nova política de salário mínimo que há de ser discutida, é o do FGTS, a revisão que vai ser julgada pelo STF, é muita coisa, a gente vai acompanhar, já vai preparando sua listinha, porque a gente precisa de você nessa luta. E olha só, você já conhece o nosso site Manual do Idoso? Ainda não? O link eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo, porque lá você vai encontrar muita informação interessante para a turma da terceira idade, então eu espero vocês lá. E para encerrar o vídeo de hoje, uma atenção especial a uma programação, porque o ano de feriados prolongados em 2023, né, é importante se organizar para esse ano e saber os feriados que são importantes. Em 2023, três feriados, exceto sexta-feira santa, serão inseridos nos finais de semana. As outras duas datas caem às quintas-feiras e pode criar a possibilidade de ajuste nas folgas, de acordo com o calendário profissional ou estudantil de cada instituição. E no mês de fevereiro mesmo, o período de carnaval não é feriado em toda a república. Na verdade, os dias de segunda, que é dia 20, e quarta-feira de cinzas, que é dia 22, eles são considerados pontos facultativos. A exceção é o Rio de Janeiro, onde a lei estadual estipula feriado na terça, que é dia 21 de fevereiro. E em abril, a festa da paixão de Deus, ou sexta-feira santa, cai no dia 7 de abril. No mesmo mês, será sexta-feira, dia 21, dia da morte de Tiradentes, né, e no Distrito Federal também, a comemoração do aniversário de Brasília, que promete um grande feriado. Uma outra data favorável para um possível descanso mais longo é o dia 1º, que é o dia aí do trabalhador, né, então, o dia do trabalhador é 1º de maio. A partir de junho, começa a surgir datas especiais às quinta-feiras, que em alguns contextos prometem um período de descanso mais prolongado, talvez adicionando quintas e sextas-feiras, né, aos seus aí respectivos fins de semana. Então, comemorar feriado faz parte da vida de muita gente. Eu queria saber se vocês comemoram algum feriado ou não. Comenta aí pra mim como que vocês estão se organizando, né, agora nesse ano. Então, vão comentando aí e a gente se despede aqui com também a resposta da charada do dia, né, que foi enviado pelo Milton Clemente, Clemente, o navio e o tatu. Existe uma semelhança entre eles e essa semelhança existe uma diferença. Qual a diferença entre o tatu e o navio? É que o navio tem casca embaixo e o tatu tem casca em cima. Tá aí a resposta da charada do nosso querido Milton Clemente. Obrigada, Milton, pelo envio da charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos pela audiência e companhia. Fica ligado que à tarde eu volto com mais informação. Um beijo grande e até a próxima.